O queridinho não para, pessoal. Pessoal, eu tô aqui com o Toninho, meu amigo Antônio, ao vivo, pessoal, o homem que fez a música do Guaxininho. Bora, Toninho, mostra pro povo. Toninho, você é cara, vai cantar a música do Guaxininho, ao vivo. Eu fui uma festa de cá, eu fui uma festa e me encontrei com o Guaxininho. Ele ficou com raiva e botou o bote em mim, botou o bote em mim, botou o bote em mim, botou o bote em mim e botou, foi pra lascar. Pau, 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 pau do Guaxininho, até ele não prestar. A festa está boa, todo mundo vai dançar, dançar agarradinho, acolchando sem parar. Já deu da meia-noite, eu já comecei a suar, a moça de que tava no canto todo começou a pular. Já era meia-noite, era hora do jantar, aí do Guaxininho, no salão queria entrar. Pau, 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 pau no Guaxininho, até ele não prestar. O homem é diferenciado, rapaz, chama aqui o homem que rei do Rio de Janeiro. O querido não para, pessoal, trazendo novidade pra você. Eu vou cantar do casamento. A do casamento, a do casamento que o povo quer ouvir. Eu fui uma festa de casamento, eu comi tanto coentro que deixei coentro lá. E toca safoneiro, não precisa esquentar. Quer tomar cerveja, tem cerveja pra tomar. Eu tô tomando a noite inteira com a minha moreninha. Toca safoneiro até o sol ralhar. O homem é diferenciado, hein, pessoal. Dá pra ouvir aqui a noite todinha essa música aqui. E aí é composição do homem, viu, meu amigo Torrinho. Um abraço pra você, pessoal. Curte, comenta e compartilha, menino.